Eu vou cantar Estou aqui à tua espera, puse um vestido mais bonito Passei o batom vermelho, estou pronta para o que der e vier Esta noite vamos ser só tu e eu Olhos nos olhos, corpo a corpo, nada nos vai fazer parar Eu vou cantar, vou-te levar, esta noite não vai acabar Vamos dançar, vamos gritar, vamos pôr o mundo a dançar este ritmo Guarando Guarando És o fruto apetecido que eu quero provar Que me leva à loucura, difícil de imaginar Esta noite vamos ser só tu e eu Olhos nos olhos, corpo a corpo Nada nos vai fazer parar Eu vou cantar, vou te levar Esta noite não vai acabar Vamos dançar, vamos gritar Vamos pôr o mundo a dançar este ritmo Guarando Guarando Baby, yeah you wanna make me Then I'm begging till I know they got me going crazy Baby you all right, no bitch you're all back Ain't like them other dudes who hit us, people call back Só quero ficar contigo Vem fazer amor comigo Dá-me tudo o que eu preciso, vem pra mim Eu vou cantar, vou te levar Esta noite não vai acabar Vamos dançar, vamos gritar Vamos pôr o mundo a dançar este ritmo Bailando 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 Tchau, tchau.